O curso de Engenharia Civil é bem legal. Os laboratórios e as salas de aula são super modernos. E aqui a galera aprende até um pensamento inovador. Bora lá, Cufre da Estrutura! O curso de Engenharia Civil é um curso de Engenharia Civil é um curso de Engenharia Civil. Engenharia Civil é um curso de Engenharia Civil é um curso de Engenharia Civil. Engenharia Civil é um curso de Engenharia Civil. É um curso de Engenharia Civil. Ele é um curso de Engenharia Civil. Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Oi, fala amigo Ué Gostei? Gostei muito! Tudo aqui é bem legal E cada detalhe foi pensado para proporcionar uma ótima experiência para os alunos Então é isso, valeu e até a próxima! E aí E aí